Loja do Tecnodia, cursos para youtubers. Este vídeo é oferecido por Pichal e Nova Era Games. Links na descrição. E aí pessoal, aqui é o Leo. E recentemente saiu uma notícia de que a Microsoft poderia a qualquer momento bloquear um software ou game pirata que estivesse rodando no seu computador com o Windows 10. Isso porque os termos de uso do Windows 10 dizem que se você utilizar um software pirata da própria Microsoft, ela pode a qualquer momento bloquear esse software. Isso inclui Xbox Live, Office 365, Skype, Outlook.com, OneDrive, Bing e MSN. Ou qualquer outra ferramenta ou serviço que exija o login de uma conta da Microsoft. Ou seja, se você utilizar um app ou um programa pirata que seja relacionado a essas marcas ou um jogo que necessite de algum desses serviços, possivelmente o Windows vai bloquear esse programa ou jogo no seu computador com o Windows 10. Além disso, nesses termos de uso, fala também a respeito de hardware pirata. Se você utilizar um hardware, entre aspas, pirata, a Microsoft também pode bloquear esse hardware e ele pode deixar de funcionar no seu computador com o Windows 10. Bom, tudo isso, por enquanto, só funciona na teoria, está lá nos termos de uso do Windows 10, mas na prática ainda não se viu ninguém tendo esse tipo de problema, sei lá, um jogo, um programa sendo bloqueado pelo Windows 10. E pode ser também que a Microsoft nem faça realmente isso, porque isso pode, de certa forma, afastar muitos usuários. Eu sei que o objetivo dela atualmente é trazer todo mundo para o Windows 10, todo mundo que usa o Windows 7, Windows 8, 8.1, ou até o Windows mais antigos, como o XP e o Vista, para esse novo sistema e fazer com que o sistema seja o mais popular possível, no tempo menor possível. E isso já está acontecendo, de certa forma, recentemente o Windows 10 já passou o Windows 8. A próxima meta agora é passar o Windows 8.1 e quem sabe um dia ultrapassar o Windows 7, que atualmente ocupa cinquenta e poucos por cento do mercado. Então é isso, se sair mais notícias a respeito disso, eu trago para vocês, se aparecer relatos de pessoas tendo problema com isso, também trago para vocês algum conteúdo. Então, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Mega Combo para Youtubers. É um pacote com cinco produtos criados para Youtubers, de R$111,00 por R$38,90. E o curso Como Fazer Sucesso no YouTube está incluso nesse pacote. Aproveite enquanto há tempo. Link na descrição. E o curso Como Fazer Sucesso no YouTube está mesmo.